Vamos agora falar sobre as chuvas que não estão dando trégua aqui no Rio Grande do Sul. E esta madrugada foi de mais temporais. Fortes ventos, quedas de energia e transtornos pelo Estado. Muitas regiões estão sendo afetadas e sofrem os prejuízos pelo excesso de água. Aqui em Porto Alegre, a noite também foi de alagamentos e bloqueio parcial de ruas. Mas a situação mais preocupante são nas cidades da fronteira oeste. Em Alegrete, na fronteira oeste do Estado, após o cenário de destruição, a Defesa Civil realizou uma medição no rio Ibirapuitã e constatou que o nível baixou comparado aos últimos dias. Porém, ainda resta muita água para descer nas zonas alagadas. O principal ponto de ligação da zona leste ao centro da cidade ainda está interrompido. Já na mesma região, em Rosário do Sul, os alagamentos seguem. E devido aos temporais, além de Rosário do Sul, cidades como Uruguaiana, Alegrete, São Gabriel e Bagé devem sofrer os prejuízos no preço do arroz, de acordo com a entidade que representa os produtores. Em Ulha Negra, na região da campanha, as chuvas também causaram diversos pontos de alagamentos. E desde a semana passada, as informações são de um acumulado de mais de 200 milímetros na sanga da olaria, que corta o município.